E hoje aqui na Verde Limão, gente, eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada grife. Olha, atrás de mim, por exemplo, tá assim de bolsa de couro, tudo de qualidade, olha aqui, gente. Bolsa de couro mesmo, e acessórios, né? Brincos, tudo mais. É um cantinho especial, olha isso aqui, gente. Às vezes a gente fica procurando uma carteira, fica pedindo emprestado, larga a mão, ó, vamos comprar, deixar lá no nosso guarda-roupinha, quando precisa, tem na hora. Só que aqui eu vou mostrar pros homens, ó. Aqui tem fórum e triton, tem calças da fórum, coloridas, tem de jeans e tem bermudas também, tem da triton, da fórum, olha. E polos, fórum e triton, isso aqui é só um pouquinho do que chegou. Ó, agora você imagina o que te aguarda aqui, hein? Vestido, temos que ter pelo menos um vestido da Nova Estação, né, gente? Mesmo que a gente dê uma repaginada nos vestidos antigos, um da Nova Estação tem que ter. E olha aqui, na verde e limão já chegou blusas e vestidos, e eu separei quatro peças pra vocês da chita, super, super lindas. Olha isso aqui. Espero que dê pra filmar esse branco. Olha só, que lindo isso aqui, gente. É um devorê aqui, combinando com a estampa, é tom sobre tom. Chiquérrimo esse vestido pra vida inteira, esse também, preto e branco. O colorido, essas são as peças da chita, mas tem outras marcas. E os jeans pras mulheres, todos que eu tô mostrando agora, são da Ritieri, que é uma marca muito bacana, veste muito bem, olha. Coz mais alta, olha esse short que bacana. Tem short, calça jeans, bermuda. Quer dizer, eu mostrei um pouquinho de cada marca hoje pra vocês verem que aqui na verde e limão, as grifes são ótimas, a nova coleção chegou, os preços estão perfeitos, as formas de pagamento. Assim, tem cartão de crédito, fala que vem na tenda, pede um desconto. A verde e limão tem tudo que você imagina que vai usar. Já chegou, é, mas tem que vir logo, hein, coque. Aqui minha marca predileta, cantão, olha o detalhe do bolso, gente, aqui. Super bacana, olha, soltinho, tem assim, olha, já com... Olha, muito bacana mesmo a cantão, mas tem muito mais, viu? Muito mais mesmo. Olha, muito bom. I've tried to make things right I need you more than it when I'm not Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover